Música E aí gente Edi, aqui pada para? Vai certo, certo Euenfício que no dia fica bom Eu não sei que isso Vamos lá. Vamos provar. Do, do, do. Vamos lá, vamos lá. O que é? O que é? O que é? O que é? Eu estou pensando em monte de levantar. Demor que tem. Talvez todos os que montan. Ah, isso não é muito. Não vou me mostrar. Ele não se postou. Oh, eu não vejo tudo. Você está aqui? A minha vida... Você está aqui? Eu não vou... Minha tia a tenta. Oh, você está aqui? Ah, não... Eu não vou deixar isso aqui. Você tem que me enviar primeiro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem uma vez que você tem. . 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 É que eu fico. A treinista tem que ir embora. Aqui está o outro lado. Ou um. E você responde muito bem. Vocês precisam me interagir, não é? Eu vou filmar aqui. Eu vou filmar aqui, vou filmar aqui. É interessante para eles. Eu vou jogar um evento aqui. Não tem nada. A senhora de coragem de vergonha A senhora de coragem de vergonha A senhora de coragem de vergonha A coragem de vergonha Eu acho que você tem uma coragem E aí, vamos lá! Vida a estativa, né? Não, não, eu vou te abrir cá, Dan. E aí? Já, já está aqui. Já está aqui. Vamos lá. Vamos lá.